O que você quer dizer aqui? Alô! Gizambote Quaco pelo quieto que apolo Munankanda E apolo Munankanda, esse é o Facebook Muna Kikongo Tu não é barato, sussu muinu O sussu muinu Esse avô, os convidados Eu os invitei Que eu sou muito assim que aqui Suntula e que tu camba Tu bateu pendente E vai mais muita gente Que tu camba Que tu am住a URT Que tu samassinek Developer Estou falando com Manufa E acho que Eu lembro esse domingo, uma vatidinha de amastecimento, e uma uíje. Eu vim aqui na Europa, vou entrar na Coreia de França, com uma vatidinha de Nice, com uma vatidinha de Cana, com uma fronteira da Itália. ok tudo andele papa e papa e josef mbota aqui o sonzula onde inga que te waga no papa e inga e vede e 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 ok e 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 canotra vanga mambo que luka nulo éto a votar foi ambi dito amokane mazono e que mudiam budia a importância dizon fundo a longa que congo kim a cambo take congo patrimonio a bêto vire saco pasque voto tadidi mou nzila ou ditutakwenda bubu a paramaki congo movila movila kena donc tu fuiti sal angolo mongolo zambi du lomba nzambi katuvan angolo musonga ma kakabaleke passe basaia importância dinga lansi dingo ntchi kim a cambo take mono par exemple mono Eu já estou com o Congo Depi de 1980 É, também Bom, tisa, William É, eu já estou com o Congo E aí Eu já estou com o Congo Depi de 1980 Então, a cidade está aqui em Congo E se bem Que a cidade está aqui Moura muito Moura muito Que se ensinou Então, a cidade está aqui Sangolo, tu simbana Tu simbana, muulunda Patrimoine yoyo Mazono, tu simbidi Yeno Yengeye, que Vuala, vowele kubaluba Kabavovaha dingalako Kabavovaha kikongo kubaluba Kibua bavovaha Vowele kubaswaili Kabavovaha dingalako Kiswaili bavovaha Vowele kubangala Kabavovaha kikongo kubaluba Dingalaba bavovaha Me kubakongo Sa kumasa a chanje Vakia kala Vata kala baleki Vokatu kide kukinza Sa A partir deki muenza Dingala dividiti Me mena Kutulema Vowele kuboma Yelengayinalobi Engayinalobi Alo Kifote sala ngolo Takatu landinga Yelengayinalobi Kwa kuna Kandinga betoko Me Katubabeliko Katubabeliko Simpangi zeto Tomei Konso kanda Kafetilunda Tradition E kiftir Yawo Beto Kikongo C'est une base Kati africke L�s K定ali Kiku Kikoko Kiki Falanza James Beto Kifaranza A Wim Kiro Kino Katuna Karnika Kibuka Então, meu filho disse, assim, a cultura, você já ouviu isso, mas a cultura, você já... Então, não é racismo, mas... É uma questão da cultura. Então, você precisa... Então, você quer dizer... Que o que você quer dizer. Que o que você quer dizer. Eu não sei se você quer dizer a vida, ou você quer dizer que você quer dizer. Ok, papá, papá, Matisse, O que você quer dizer? eu não satisf格 alianos ... o povo que digo tem o homem que o povo diz o povo que não disse eu estou aqui tchau eu tenho queamentos gente se fosse um homem se fosse Stone sabe 赤 É o meu pai, eu à facer uma praia. Ele estava na escola, ele estava na escola, eu estava no férias. Ele estava na escola e eu estava dizendo, e ele estava no Congo. O Congo eram grandes, só que o Congo eram grandes. A Congo eram grandes, mas ao mundo era grande. O Congo eram grandes. O Congo era grande era grande. O mundo era sempre bem, e não era o homem da terra, O que é isso? O que é isso? Por que é isso? e dizia muito bom muito, mas a gente já fala isso, mas a gente já vive mas não é uma amação a gente não helemaal e a gente já vive e não vivemos e lemos o Brasil, o Brasil aqui, e vamos lá e eu O Tubaquitia é ocasião a gente já vive aqui, muito bom, que é minha semana e que é uma fora e atraso, o que é uma longa semana o que é que é que é que é o único que ele é o meu amor ou é que é que é que é que é que é o o superfície no avó na transce o perfeccionné moneta éventuada cana e está bem na é tudo onde é papá mas está bem na zona que né é o que é muito Fala, você sabe o meu nome? Felicitação, hein? Papá, você tem que te ver no estúdio. Yanni, você tem que te ver no Congo, no Banja Congo. É bem, felicitação para mim. Papá, Manu Gonçalves, quem é que é Manu Gonçalves? Você tem que te ver. Oh, papá, Lovito. O quê? Oh, Lovito, vamos ditando. Boa noite a todos. Já vou assinar a mesma aula de ontem. Oh, Mbuta Henry. Tutandé, matando. Eh... Papá, tu zelito a... Tá longo, Gafioti. Ihannuga longo, agora, tu... Tu... Tá long... Tu vai anando longa daqui, Congo. Não vingi da Fioti, dê-lo, lê-la... Papá, Mancissa, linda com o Vovê, hein? O Vovê no Mali-Cas, ok? É, Mbuta-montu, é, en-téjandém. É, Papá Joseph, é o Kazola Vová, ok? É, Vová, o Papa Joseph? Oui. Vová, o Vová, o Vová. o que foi ok eu olhamos que na luta que ela moca na engueira o sensu abacão e tomou zaya é mambo venguze, mme dama guinuze, mme dama guinuze, vana longui, venda voa, ele é deschargé, prende-les chargé dans notre chambre, A direita, a direita. 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 A direita. A direita, a direita. A direita, a direita. A direita, a direita. A direita. A direita, a direita. A direita. A direita. A direita, a direita. A direita, a direita. A direita, a direita. Ok. A direita. A direita, a direita. A direita. a direita. A direita, a direita. a direita, a direita. a direita, a direita, a direita. a direita, a direita. a direita, a direita, a direita. a direita. a direita, a direita. a direita, a direita. a direita, a direita. a direita. a direita, a direita, a direita. a direita, a direita. Mas se tiver alguma pergunta à pode colocar, faça a pergunta, a gente vai responder. Acho que a aula passada, você estava... Tem alguma dúvida? Não sei se me lembro bem. Nous, se... Se tu as quelquechose, tu veux saber... Tu veux me demander quelquechose? Tu peux me demander, como ça, on va essayer de... Alors, ça c'est le téléphone, je ne sais pas, Joseph. Ok. Alors, moi je crois qu'il y a... Ok, il y a une personne... On est au huit, maintenant. Attends, je veux... Eh, je vais le voir, il y a... Il y a un vovente de hier, maintenant, tu vois? Il faut que tu le dis a un vovente de hier, il faut que tu le dis a un vovente. Mais le bas é un petit coup, passe-toi à tout. À tout, là. Não, não, se mexe. Attends um pouco, eu devo... Eu vou colocar o tablo lá. O tablo lá. Ah, olha. Olha. Ok. Papá, papá, José, você está lá? Attends. Papá, José, você está lá? Você está lá? Oui, oui. Tempo que... Eu vou colocar a pergunta. Vamos ver. Attends. Oui? Tempo que você está lá. Tempo que você está lá. Tempo que você está lá. Não, não, não. Tempo que você está lá. Há uma pergunta, em fato. Uma pergunta... Quem manda uma pergunta? Não tem o que você quer dizer. Vem aqui, é um fúl, quem é você? Como dizer, nós estamos juntos? Bom, juntos, eu digo, nós temos que contar. Ah! Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos lá. Ok. Parou Maxis? É todos os níveis de ver a coisa que eu amo, com você? Eu, vamos todos. Papá... Babon sonou é o bien Bakulu. Bakulu, ah... Ok, ok. Bakulu, isso é Bantandu. Babon sonou é Bandibu. Ok, ok, ok. M者ou, isso é Kintandu. Ok 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 N'equipe-se Tem muita perguntas Tem alguém que pergunta aqui Ah 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 Ça, c'est La pergunta que vem lá C'est pra Ah 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, ele disse que eu estou en contraire de te seguir, eu estou en contraire de me seguir a partir, então, como é aqui em Congo? Olá, tudo bem? Tudo bem? Você está em seguida? Sim. Olha a televisão. Mulanganguina. Ah, olha. Mulanganguina. 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 Est-ce qu'on a, on a de mots féminins et masculins en Kikongo? Ça c'est ma fille, hein? Ah! Mais masculin? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a de mots féminins ou masculins en Kikongo? De quoi le nom? Je crois que la question veut dire, quand on dit Antoine, Antoinette, quand on dit ainsi de suite, est-ce qu'on a ça en Kikongo, c'est ce qu'il dit? Non, mais si on comprend bien, là c'est le nom, et aussi si on dit une femme et un homme, ça c'est différent. Non, mais là, c'est ce qu'on a, il y a une demande... Il y a une demande, ce qui est-ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est-ce qu'il dit? Não tem falhas que eles estão aqui, talvez, não o que não. Meus paises e perguntam sobre tudo, fiam filhos de me peça em Congo, eu falo que ela tem um futebol, que ela tem outro futebol, ela é um futebol e a 300,000 pessoas. Vem lá, eu falo que ela é uma futebol, que ela tem um futebol, que ela tem um futebol e ela tem um futebol. Tudo e está tudo, porque ela tem um futebol, faz um futebol e ela tem outro. Ok. Tudo o André, papai. Eu vou lá, tu... Que eu vou... Que eu vou... Eu vou... Eu vou... Não, não, não. Não, não. Isso é deschargem? Não, não. É o que eu te digo? 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 Eu te digo. É o que eu te digo? Ah, est-ce que... É o que eu te digo? Eu... Eu... Não, eu temos os tablos. Eu acho que o que ele vai dizer se pode... É que como é que ele diz o nome? É o nome de Jesus. Onde está o trabalho? O trabalho é o trabalho? Eu tenho um trabalho para mim, mas o trabalho para mim. Eu tenho um trabalho para mim, mas o trabalho para mim. Eu tenho um trabalho para mim. Eu tenho um trabalho para mim. Ok. 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 Então, eu vou falar sobre isso. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Padra que estava... rideselar... Tvernemente fal�. tu peux escrever bem? Não tem nada. eu vou falar isto. a um aqu'llando tê, queira? Terno, senão! Vou falar isto. Eu tenho que falar um prazer, ah, porque não é prazer. Eu estou falando que eu sou a moderação. Eu tenho que falar em casa, que é nica lá. É... Attends. Ok. O que é nisso? Eu não... É... O que é? É nisso? É nisso? Eu não sei o que é nisso? Eu não sei o que é nisso? Eu não sei o que é nisso. Ah, é nisso? Ok. Eu não sei o que é? Montalde. É o quinto. O que você está no número? Nós não queremos até o mesmo, cara? Ahn... O que é? Epiduém好像 o técnico amanhã, Eu não queroometer. Eu não quero論ir o técnico. É que eu CSF vai na rua. ok 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 Boa noite, vamos a falar para o телo. Para que você... Ok, valeu. Papa John, vou... Non, não posso. Eu não sei... Eu não sei o que você tem aqui. Eu não posso. Eu não posso, eu não sei como é onde é uma pessoa. Você... tem menção cero na página como sagupe automático maladir você não mais mesmo como sabe é voando à votar sonega mambo trunha sonido a quando da moca lenta E aí... Eu vou... Dê-de-queu-vo... E aí... O que é? O que é? O que é? O que é? Ok. Ok. Ah, ok. Ei, eu vou... O que é? E aí... Ei, Papa... Papa Harry... Vê o cuvo... O que é? O que é? Eu vou... o papai josef o vana malongi eee kitu lenda vanga prasivo o endinga eto e ividi ko usevo o endingala kontualite kuenda o endinga zeto fundi mazite vutuga wadi papa papa josef non kitu me le wako sonika 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 ok sonika papa papa matisse a un pc oua ongwiduwe uvo vede ki kipila toulenda vanga nandine geto uita vila nandine geto kaka moukwena ka zinna kontuala kontuala mhm kitu lenda vanga moukiduza ewee nzee maman bouta vanga zangiduwa baki dinduza mbote ewe nandine geto kaka mouna vova kwa tout kaka kifeti ke la pi mouna dambu ya kultura maman maman mouzika mwenye mou miziko awa kwa nandine geto kiki ya ni moutu mokongo kena nandine geto nandine geto nandine geto mwen konga mousika ka mouna kiko mwenye kak 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 Papai José, você tá me dando para ver, papai José? Ué, aqui tá tomando com o Guaco, men Vou, que eu vou usar o Guamona, o Foto Sonica Ah sim, eu vou tomar a mão na Eu tôm a mão na, ok Comunicação, Cainé, eu vou lá, mais ambo, tico Cainé, eu vou te ver, é O Guamona, que lezbe, é Ok Papai, eu vou lá, vou fazer Ah, é, 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 é. É, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é, é. É, 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 é. e aí a foi no país e moter no coletante amanhã a matiz a émanção a mocue moca menina é a fã na paz no momento de sujeitar a soneca já ia mulher e aloban nunca o nome da Mandaj, você viu que você quer ver? Você viu que você tem o nome da televisão, o Paulo, o Paulo? Você tem o nome da Mandaj? Você viu que você não fez com a Mandaj? Não, sim, o pessoal da Mandaj, você viu que a Mandaj ela fez com a Mandaj. Ok, ok, você viu que você viu? Você viu que você viu que ele fez com a Mandaj? O que as pessoas. É, eu tenho uma hora. Eu vou fazer a minha maniça. Eu vou fazer... Minuta e metade, a minha mãe. Quando você vai sair longe, quando você calma. Se você gosta. Então você vai longe, então você vai fazer muito. Quando você não conta. o que você vai dizer? ah, o que você vai dizer? bom, sou bom, bom, sou bom e até ali mungiante kulu tu toma simba na tu sai assana, tu sai assana e tu lunda ndinga ansi eto c'est un patrimoine c'est une grande richesse tu sisa, tu yambula ndinga ansi eto ya vila então tu fete kala iakiese ubyan la fierte viva ndinga ansi eto ndinga za banzenza kazi lendi kutunata kima kia monaco ndinga za viva kwa vetu ndinga ansi eto nende tu fete yu lunda hum hum donc juste ça que j'avais à dire ah, tu tondes kona balenda yu vula si y'a vana vuto ok tu tondes papa papa on tisa tu vana lundi da tsu je tondes ah moi joseph tam mon m Eu te escrevi because da família eu, eu sou a mãe para mim. Eu tenho que me dizer... E o que eu sou que a mãe me dê agora, moça é a mãe, ela me vê por lá. Porque é a mãe da mãe, porque isso aqui está. Você está a mãe a mãe e daí a mãe a mãe a mãe a mãe. Então eu tenho a mãe. Eu tenho a mãe aqui, a mãe a mãe é uma mãe, e não é necessário que o povo está aqui com o centro de congo Um... Ok, tudo onde lhe? Hum... Eu... Eu acho que todo mundo... Eu acho que se torna o cota... Se torna o vacaná-se, eu lembro. Vinheta, você tem o que? Oh, meu Deus... Ah, eu disse que... Como é que eu falo, eu vou deixar o confinamento. Eu não sei, eu não tenho problema. Como é que a companhia tem o que eu falo. Eu não sei... Eu não sei, eu tenho... Eu não sei, eu tenho que ir para você... O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que é isso? 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 Amém. Mas enquanto que eu venho da Isanga na África e eu não digo que ele é o rei do Nengolo. Ele é o rei do Xba Congo. Quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo. Bomza, 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 bomza. Bomza, bomza. Bomza, bomza. Bomza.